Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br Amigos do Auto Mais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui no Bande Esportes. E aí, já está seguindo a gente nas redes sociais? Então passa lá, dá essa força para a gente, não esquece de seguir no YouTube também, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado quando entrar vídeo novo e claro, não deixe de passar no nosso site automaistv.com.br que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá? Amigos do Auto Mais, pois é, temos hoje avaliação e João, o que você trouxe para a gente hoje? Da última vez que eu trouxe o carro da Hyundai, você achou bem polêmico que era o Creta. Hoje eu trouxe outro foco de polêmica, mas que a gente já começou a acostumar, o HB20S. Começou a acostumar? Eu acho que eu já acostumei um pouco com esse design dele, o pessoal chama de bagre, por causa da grade lagona e tudo mais, mas eu já não acho ele tão feio, eu já acho ok o visual. É, eu vou falar que bonito ele não é, bonito ele não é, a gente tem que ser honesto. Tanto que esse ano a Hyundai vai dar um bom tapa no visual do HB20 para tirar essa polêmica, porque o carro sinceramente é bom. A hora que a gente dirigir você vai ver o quanto que esse carro é legal de dirigir e por isso que ele cresceu muito nas vendas. Ano passado o HB20S foi o segundo sedã compacto mais vendido do Brasil, perdeu só para o Onix Plus, que vai aparecer aqui também. Mas qual que é o charme do HB20 para além do visual, porque o visual não é né, é dirigir e é também os itens que esse carro traz. Bom, a frente a gente vê que não tem nada de, né, é o que a gente já está acostumado a ver, a boca de bagre. Começando a acostumar com o visual dele né. Vamos dar uma olhada na traseira então. Bora. Aqui na traseira a Hyundai tentou dar uma carinha de quase cupê para o HB20, olha o truquezinho de design que eles colocaram, colocou essa fachona preta aqui que não é o vidro, a extensão do vidro e isso aqui é parte do porta-malas para ficar tampinha curta. Aqui é menos polêmico vai Marcelo. É. É menos né. É. Mas aí Hyundai deu uma economizada numa coisa que não ficou legal aqui no porta-malas. Não tem pintura aqui na tampa, esse pescoço de ganso e lá no capô também não tem pintura dentro. Imagina se você compra um HB20 azul e aqui essa parte toda cinza estampada na sua cara, tipo economizando um dinheirinho aqui numa pintura. É. Bom, vamos andar vai. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Que aí que é a parte legal do HB20. E aí, está preparado? Ah, lá vai você. Já vou me segurar aqui. Eita! Olha só, sabe o que eu pensei? Quando você falou 1.0 turbo, eu falei, ah, é um... é fraquinho né? É engraçado, como eu sempre te surpreendo com esses carros turbo agora né? É engraçado, parece uma coisa e a outra. Não, eu... esperto meu. São 120 cavalos e 17,5 kg de torque. Não é 1.0 3 cilindros turbo mais potente do Brasil. Isso é do Fiat Pulse que tem 130 e o torque passa de 20 kg. Mas o HB20 é um carro leve. É bem leve. E a Hyundai colocou muita modernidade nesse motor. Ele tem injeção direta, o turbo ele entra em ação já em baixa rotação. Quando você pisa, ele empurra com força. É um carro que é bem gostoso de dirigir e surpreendentemente econômico. É econômico? Nos testes que eu fiz com esse carro, eu andei principalmente em estrada. Ele estava fazendo com gasolina 13.7 e com etanol estava fazendo 11. Tem carros que fazem números melhores, mas mesmo assim, dado o ritmo, que eu não estava andando num ritmo muito econômico, eu estava no modo Marcelo Santana de direção, ele fez bons números. Na categoria dele, né, a gente tem que avaliar laranja com laranja, né? Exato. Para a categoria dele, em matéria de beleza, ele não tem grandes qualidades. Não. Já a parte de interior, é bonitinho, eu gostei dessa combinação aqui com o banco claro. Dá uma sofisticação a mais para o carro, né? Dá uma sofisticação a mais. Você está pagando aqui R$ 108 mil na versão topo de linha do HB20 Sedan. E aí, é uma cifra alta para caramba. Então, precisa ter alguma coisa para você sentir que, beleza, eu estou pagando o carro, mas eu estou recebendo um pouco a mais. Essa combinação de cinza com preto e o banco clarinho é só do Sedan. No hatch, aí eu já não gosto, que é marrom com azul e aí fica um marrom bombom aqui dentro, que fica um exagero. Aqui eu já achei que fica bem elegante. E aí, você tem o couro do volante, que é um couro gostoso, o couro do banco também, o visual, que é mais elegante. Eu acho que dos compactos, hoje o interior dele é um dos mais bonitos. Ele realmente é compacto, né? É, ele é compacto. Só não é o menor sedã compacto a vender no Brasil hoje, porque tem o Voyage. Mas o Voyage é um projeto mais antigo. Só que isso não significa que ele seja um carro tão apertado assim. Lógico, a gente está meio próximo aqui um do outro, está um pouco mais apertadinho. Ali atrás é o espaço ok e o porta-malas, pelo menos, é grande, 475 litros. Então, aí um das sobreaproveitar bastante o espaço. Quem são os concorrentes diretos dele hoje? O principal é o Chevrolet Onix Plus, que é o rei da categoria. Mas você tem carros como o Volkswagen Virtus, Fiat Cronos, Nissan Versa ou Honda City. E o legal é, principalmente o Versa e o City, que são mais novos, eles trouxeram algumas tecnologias que o HV20S inaugurou. Ele foi o primeiro sedã compacto com frenagem autônoma de emergência. Então, se alguém para o carro repentinamente na sua frente e você não presta atenção e não breca, ele vai brecar sozinho e vai evitar o acidente. Então, isso é uma, em matéria de segurança, importantíssima. Hoje em dia, isso faz muita diferença, né? E nos concorrentes, todos têm o mesmo sistema ou não? Não, não tem, não tem. Não são todos que têm. O City tem esse sistema na versão topo de linha, tal qual o HV20 está começando a se espalhar para outros modelos. Mas foi o HV20, foi o primeiro que trouxe isso dentro da categoria. Então, já é muito louvável pensar que um carro, vou botar entre aspas, barato, já tem um sistema que, 2, 3, 5 anos atrás, só vem carros de 200, 300 mil reais. Então, os pequenos também estão se preocupando com a segurança. Mas aqui dentro, eu achei que deu dois penaltizinhos chatos. Esse aqui parece digital, mas não é. Ah, não é digital? Não é digital. Ele tem só essa telinha. Você tem que regular a ventilação aqui rodando e a temperatura vai de low até high, não é? Os graus que tem. Entendi. E não tem o botãozinho automático. E o painel de instrumentos, que é parcialmente digital, não parece do Onix, antigo? Não lembro. Eu achei que essas foram as duas únicas grandes penalidades do carro, mas o resto, assim, qualidade de acabamento é, acho que talvez a melhor da categoria. Tem uma central multimídia muito boa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então, também já é uma modernidade que nem todo mundo tem. E também, você não está nem deixando o Didi que está gostando de andar nele, né? É, não. É um carrinho para trabalho, ele cumpriu o papel dele, né? Aí, para o dia a dia, para andar em grandes centros e, principalmente, muita gente que trabalha transportando pessoas, aplicativos e tudo mais, vai ter um carro que é econômico e gostoso de dirigir. E um detalhe legal, que aí a gente gosta, ele tem versão manual com motor turbo. Olha. Porque nessa categoria só dois tem, ele e o Onix. Hoje em dia a proporção é absurdamente menor, né? Teve um momento da indústria que tinha 90% dos carros eram mecânicos, 95% e 5% eram automáticos. Hoje isso mudou completamente. Antigamente, né? Principalmente porque os câmbios automáticos antigamente, você tinha câmbio automático de 3 marchas, 4 marchas, bebia pra caramba, o carro ficava lento, o carro ficava ruim. Aqui não, aqui é um conjunto muito mais moderno. O câmbio automático de 6 marchas. E na estrada, a rotação fica lá embaixo. O carro consegue desenvolver muito melhor, principalmente assim, a gente que está aqui em São Paulo, rodar no trânsito, dia a dia. Por mais que seja gostoso um carro manual, você fica ali no pisa, pisa, pisa na embreagem, no meio de um trânsito, na Marginal Pinheiro, 5 horas da tarde, dá até dó da embreagem do carro. 108 mil reais, meu Deus do céu, né? Aonde estamos chegando? Aonde estamos chegando? E ele não é nem o mais caro. E eu não estou julgando necessariamente em cima desse carro, não, mas o preço dos carros deu uma disparada em todas, né? Todas. Impressionante. Subiu muito. E realmente não é culpa da Hyundai, estão todos os carros da mesma categoria caros. É, exatamente. Tanto que ele não é o mais caro da categoria na versão topo de linha, é inclusive um dos mais baratos, mesmo custando 108 mil reais. Ou como o pessoal da internet vai gostar de falar, o menos caro, né? Porque se eu falo que é mais barato, eles já ficam bravos comigo. É. Minha vez de andar no HB20, então. Bora lá. Uma coisa que é difícil nessa categoria que eu gosto no HB20 é que, geralmente, o carro não tem regulagem de altura no banco, do volante, não tem profundidade. Olha, aqui o cinto não regula o HB20, regula tudo. Cinto regula a altura, tem profundidade do volante. Então, mesmo pessoas como você que temos posições completamente de energia, aqui você veste o carro. Eu vou te falar que é uma categoria, vamos falar que eu, no meu gosto pessoal, eu nunca fui, né? Sempre sou dos SUVs, sempre gostei, antes de SUV era caminhonete. Você já é da turma dos grandões. É. E eu já sou da turma dos hatches, então o sedã também não está muito no meu gosto. Mas... É isso, tem o seu uso, mas, por exemplo, uma pessoa com uma família, com dois filhos, três filhos, em matéria de conforto interno, até fica bem razoável. Acho que vai ficar, aqui dentro vai ficar no limite, no porta-malas até sobra, né? O porta-malas é grandão, mas aqui dentro acho que talvez fique um pouco no limite. Por isso que o mercado do SUV está crescendo tanto, porque as pessoas querem esse espaço extra dentro do carro. Inclusive, esse motor é usado no Creta, esse mesmo motor e esse câmbio, que aí, sinceramente, acho que a melhor combinação no Creta com o motor 1.0 turbo e esse câmbio de seis marchas. Mas uma coisa que eu notei dirigindo esse carro nesse período é o comportamento do câmbio. Eu acho que ele tem um complexo de CVT. Porque quando você tira o pé do acelerador, ele desesperadamente troca de marcha e já reduz a rotação lá para baixo. Ele não segura o giro por um tempo para ter fôlego, então, às vezes, você faz uma retomada, faz uma ultrapassagem e ainda precisa vir um pouco mais quente. Assim que você tira o pé do acelerador, ele derruba a rotação. E as trocas são muito suaves. Ele derruba e joga uma marcha para cima, é isso? Já sobe uma marcha, exato. Se bem que para reduzir, que nem aqui, ó, deu uma acelerada, ele deu um delay, mas, ó, encheu. Demorou um pouquinho, mas encheu. É um câmbio esperto, mas parece que ele quer... Ele fala assim, queria ser um CVT, mas não deu para ser um CVT, então, são seis marchas. É bem voltado para o conforto, só que sem a desvantagem do complexo de enceradeira dos câmbios CVT. É verdade. Tanto que agora, ó, 50 km por hora, já trocou de marcha, dois mil giros. Baixinho, baixinho, assim, para ficar econômico. E o carro é bem silencioso, né? Pois é, meus amigos, tem coisas que são engraçadas. Olha, eu não gosto de sedã, não gosto de carro pequeno, mas sabe o que até me surpreendeu? Eu fiquei com uma empatia com o HB20 porque ele é muito gostoso de dirigir. Eu acho que essa é bem a questão do HB20. Ele pode não agradar os olhos, mas na hora que você coloca a sua busanfa ali para dirigir o carro, dá aquela empatia, você fica até com vontade de levar ele para casa. E você, o que achou? Gostou do HB20S sedã? Então, deixe seu comentário. E se você não está seguindo a gente, aproveita, começa a seguir, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado, certo, João? Exatamente, Marcelão. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E se você quiser ver a avaliação do HB20S em texto, já tem lá no nosso site. Até a próxima! Valeu! Para você que gosta de automobilismo e espaço aberto para velocidade aqui no Automais, nós fomos à Goiânia conhecer os números grandiosos da Copa Truck, que é o Campeonato Brasileiro de Caminhões, que leva para a pista sempre mais de 20 caminhões, pesando aí quase 5 toneladas, com mais de 1.000 cavalos de potência. E hoje você vai ter todos esses números aqui no Automais, conhecendo melhor, por dentro, a Copa Truck. Se liga aí! Bom, um detalhe interessante é que os pilotos carregam até 200 litros de água para refrigerar o freio, e eles fazem isso manualmente, ó, esse botãozinho que libera a água para refrigerar os freios, importantíssimo, especialmente num circuito aqui como o de Goiânia, que tem um sol para cada um, temperaturas altíssimas. O motor de um caminhão de corrida tem 1.250 cavalos, e permite que eles façam de 0 a 100 em apenas 4 segundos, mais rápido do que alguns modelos esportivos de rua. Os caminhões têm tanta potência, como eu falei, né, logo ali, 1.250 cavalos de potência, que eles conseguem sair em quarta marcha, né, eles usam quarta, quinta e sexta marchas, e só isso está feito. Então, realmente é impressionante o que esses caminhões conseguem fazer, né, o caminhão de corrida chega aí a mais de 200 km por hora, e, aliás, chegaria até mais, né, existe um radar de controle de velocidade de 160 km por hora aqui na reta, e esse radar impede que os caminhões cheguem muito rápidos lá na freada, e isso é feito exatamente por segurança, não só dos pilotos, mas também do público, já que é na reta que a maior parte deles fica, né. Os pneus são originais, os mesmos usados nas estradas. A única diferença é que os dianteiros são lixados, assemelhando-se a um pneu slick, enquanto os traseiros permanecem inalterados. É um pneu de 63 kg, e isso é o equivalente quase aí ao Neymar, né, então o caminhão corre com seis Neymars aí, tem um aqui e mais alguns lá, o Neymar pesa 68 kg, o pneu do caminhão pesa 63 kg, então essa é outra curiosidade interessante aí, do peso pesado, né, literalmente, as dimensões da truck, tudo isso pesa muito, né, literalmente, quando a gente tá falando desse tipo de esporte, desse tipo de automobilismo. A Copa Truck tem os seus grandes ídolos, né, por exemplo, tá ali, ó, Djalma Fogaça, piloto que já tem uma trajetória bem longa, né, no automobilismo, tá aí atendendo os fãs, os patrocinadores, o Djalma correu de fórmula, né, correu de estocar também, e hoje é um dos grandes nomes aqui da Copa Truck, aquele que corria já na outra categoria, né, de caminhões, e manteve a sua trajetória aqui na Copa Truck, e esse é o Fábio Fogaça, o filho dele. Olha aí o Hulk, hein, olha aí o caminhão do Adalberto Jardim, muito legal, muito bacana, o caminhão totalmente verde aí, e tá ali o Adalberto também, que é um dos pilotos de maior experiência na categoria, fala aí Adalberto, tudo bem? Copa Truck cinco anos, crescendo cada vez mais, hein, cara? Fazendo uma visita inústria dessa daqui, hein? Obrigado, obrigado, tudo certo. E aí, como é que você vê esse momento da Copa Truck? Cinco anos agora, né? Cinco anos, passamos um apuro danado, né, todos passaram, mas olha aqui, a segunda corrida com o público, a primeira foi em São Paulo, que deu um ponto grande também, então acho que tá voltando mais ou menos ao normal, né? Eu acho que mais um tempinho, acho que a gente esquece tudo o que ficou passado aí, com a vida nova. Vamos lá, se Deus quiser ir hoje, a gente tem que sair lá de trás, tem show do Jardim hoje? Pode contar. O Jardim é um dos pilotos também que correram aí, de se tocar, né, assim como o Djalma Fogaça, assim como o Paulo Salustiano. Olha o Ingo em cima do Jardim, hein? Enquanto nós vemos aquele pedaço ali, muito bonitinho, do Fabinho, da equipe SKF, HG Castrol, mas aí o Ingo já chegou no Adalberto, conforme nós tínhamos até falado antes, ele tem que ser livre do Adalberto Jardim, para partir indiscutivelmente, para cima do Marcos de Estrada. Olha aí, olha aí o Ingo, teve a preferência da curva, entrou, passou o Ingo, ficou na segunda posição, olha o troco, olha o troco, olha o troco, Adalberto tentou passar, e agora outra vez, os dois exatamente iguais, preferência da curva para Ingo, opa, sensacional agora, essa briga do Ingo com Adalberto Jardim. E foi um dos primeiros pilotos profissionais, a vir para a Truck, a Truck era uma categoria, no seu início, lá em 1996, ainda no outro campeonato, de caminhões, era uma categoria mais restrita, a quem vinha mesmo, dos caminhões, aos caminhoneiros, aos apaixonados, por caminhões, e alguns pilotos começaram a participar, começaram a entrar, mas por um período, foi só essa turma aí, só o Jaume Afogaça, e o Adalberto Jardim, e depois vieram, Danilo Girani, Paulo Salustiano, o próprio Felipe Giafone, que veio direto da Audi, Então, isso foi muito legal, essa mistura que a gente tem hoje no grid, entre os pilotos que já tem uma trajetória profissional, em outras categorias, e os pilotos especializados em Truck. Nessa etapa que a gente foi acompanhar em Goiânia, as vitórias foram do Felipe Giafone, na primeira corrida, com o caminhão Iveco, da equipe Usual Racing, e do Wellington Cirino, na segunda prova, pilotando um Mercedes-Benz, da equipe ASG. A próxima etapa da Copa Truck, é no dia 10 de julho, em Londrina. Procurando pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos? Então acesse pneustor.com.br. Aqui você encontra pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões, e até para veículos agrícolas. Compre com rapidez e segurança, receba na sua casa, escritório ou centro automotivo, e ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Aproveite e compre agora. Use o cupom ROXO e ganhe um super desconto. Pneu Store. Seu guia em direção ao pneu certo. Hoje o passaporte automais vai para a terra dos carros elétricos, a Califórnia, nos Estados Unidos, para tentar entender como uma marca que nunca sequer tinha vendido um carro até outubro de 2021, conseguiu valer mais que as gigantes da indústria, como o Grupo Estelantes, Honda e até que a Volkswagen. Aperte os cintos bem forte que hoje vamos conhecer a Rivian, a marca que promete ser a próxima revolução elétrica depois da Tesla. Apesar de ser uma marca nova, a Rivian nasceu em 2009, só que tinha outro nome, Mainstream Motors. Ela foi criada pelo engenheiro americano Robert R.J. Saccarinji, mas ele logo achou que o nome era ruim e mudou para Avera Automotive. E mudou de novo em 2011 para a Rivian. Um nome que vem por conta do Rio Indiana, na Flórida, onde ele nasceu. E como todo mundo sabia do gigantesco impacto que a Tesla teve no mundo, a Rivian ia seguir quase que os mesmos passos da rival. A ideia era lançar um esportivo primeiro, só que híbrido, não elétrico igual o Tesla Roadster. Mas a RJ percebeu que talvez não teria a mesma força de transformar a indústria como a Tesla fez. Daí que veio a ideia de focar no segmento que os americanos mais amam, que são as picapes. Ninguém tinha feito ainda uma caminhonete elétrica para vender em grande volume. Só tinha uns protótipos por aí e algumas vendas bem limitadas. A Rivian queria mudar isso e a ideia foi tão boa que recebeu investimentos bilionários já em 2015. Eles criaram escritórios em vários lugares do mundo e em 2017 compraram a fábrica da Mitsubishi em normal, Illinois, por 16 milhões de dólares. Isso sem ter nenhum carro apresentado ou qualquer tipo de projeto. É, os caras são ousados demais. Mas aí estava na hora de mostrar alguma coisa, né? Eles anunciaram que ia lançar dois carros, uma picape e um SUV de sete lugares, os dois elétricos. Os nomes eram A1T e A1C, mas depois mudou para R1T e R1S, que no fim foi o nome que ficou mesmo. A marca tinha anunciado que os dois estavam prontos para serem veículos autônomos e que eram parrudos de verdade para o off-road, coisa que nenhum carro elétrico era até então. Até aí ninguém tinha visto os carros da Rivian. Era uma grande interrogação na cabeça de todo mundo. Só que em 2018 aconteceu a primeira aparição pública da R1T. Ela chocou o mercado por dois motivos. Primeiro que é uma caminhonete elétrica com tamanho de Toyota Hilux, o que por isso só já seria impressionante. Mas o visual foi o que chamou a atenção. Não tem nada parecido com a Rivian R1T. Ok, beleza, ela mantém o estilo clássico de uma caminhonete, mas a frente com uma barrona enorme de LED cortada por dois ovais de LED é algo bem único. Atrás tem também uma barra de LED que funciona como lanterna. Por dentro ela também é luxuosa, com telas enormes, muito couro e madeira que faz parecer um carro de luxo. A imprensa e o público ficaram doidos e as reservas começaram. Foi aí que a Rivian começou a contratar gente. Eram 250 funcionários em 2018, subiu para 750 em 2019, aí um ano depois foi para 3 mil pessoas, e em novembro de 2021 eram 9 mil empregados, tanto na fábrica quanto na meia dúzia de escritórios que eles têm pelo mundo. Isso chamou a atenção de várias empresas, como a Ford, que anunciou que ia desenvolver um carro elétrico junto com a Rivian. Depois desistiu e foi fazer duplinha com a Volkswagen, mas mesmo assim a Ford comprou 12% das ações da Rivian. Aliás, quando a Rivian abriu suas ações na Bolsa, ela ficou valendo menos só que a Tesla e que a Toyota. Valia mais que a Volkswagen, para vocês terem uma noção. Mas aí depois as ações caíram, normal. Mas demorou até que a marca conseguiu colocar seus carros na rua. Foi pandemia, crise de semicondutores, um monte de problema, e só em outubro do ano passado a R1T chegou nas ruas. O que mais chamou a atenção nessa picape foi o fato de que ela acelera igual um Porsche. Ela vem com quatro motores elétricos, um em cada roda. Aí junta tudo isso e são 800 cavalos e 122,4 kg de torque. Pensa que um carro 1.0 geralmente tem 80 cavalos e 10 kg de torque. Pois é, insano, né? Com isso ela chega aos 100 km por hora em só 3 segundos. 1, 2, 3. Pronto, já está a 100 km por hora. A Rivian oferece três opções de bateria. Uma com 505 km de autonomia, uma com 640 km de alcance, e a partir do ano que vem, vem aí um novo pacote que vai passar de 700 km. E tem muita coisa moderna também. Por exemplo, 11 câmeras, 12 radares ultrassônicos e 5 radares sensoriais para fazer essa picape praticamente andar sozinha. E o mais legal é que tem um porta-malas entre a caçamba e o banco traseiro que dá até para instalar uma cozinha embutida ali. A Rivian tem também o SUV R1S, que compartilha 91% dos elementos com a picape R1T. A única diferença é que ele é fechado, tem sete lugares, e não dá para colocar uma cozinha embutida ali. Tem ainda a van da Amazon, que foi desenvolvida exclusivamente para a Rivian, para a gigante da tecnologia. Serão feitas 100 mil vans elétricas com vários tamanhos, e que serão entregues pela Rivian para a Amazon até 2030. Ela tem 240 km de autonomia e um desenho bem diferentão. Será que a Amazon vai usá-las no Brasil? E você, curtiu a Rivian? Que tal uma picape elétrica do tamanho de uma Ford Ranger? Ou você prefere esse SUV grandão que brigaria com o Toyota SW4? Bom, você que está conferindo o Auto Mais, para o que você está fazendo que eu vou dar uma super dica para você. O item mais importante no seu carro para a sua segurança e conforto, com certeza, são os pneus. E eu vou te dar uma dica sensacional agora. Olha o que a Pneu Store tem para você. Na Pneu Store, você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store, você compra com rapidez e segurança. Recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. Muito legal, né? E não para por aí não. Entre agora a pneustore.com.br e coloque o cupom de desconto do Auto Mais, que você vai ter um desconto especial. Aproveite, acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ou seja, não tem dúvida nem discussão. A Pneu Store é o jeito mais prático para você comprar o seu pneu. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Amigos do Auto Mais, bem-vindos ao Autódromo Capuava, onde venta. E por isso tive que roubar aqui o microfone dourado do Raul Gil para a gente falar sobre esta novidade aqui. Novo Peugeot 208 Stiles. Sim, escreve-se Style em inglês, mas trata-se de um carro francês. Então pronuncia-se Stile. Mais do que isso, trata-se de um filho da Stellantis. Não da Estilantes, da Stellantis. Sim, a grande notícia aqui é que o 208 recebe agora o motor 1.0 Firefly de origem Fiat. Este motor aqui é feito em Betim, em Minas Gerais, na fábrica da Fiat. É mais um passo aí desse renascimento que a Peugeot está desfrutando agora nas mãos da Stellantis. A Peugeot vem forte para ser novamente no Brasil uma marca de volume, uma marca com um share de mercado significativo. A Peugeot dobrou a sua participação no mercado brasileiro de 2020 para 2021, muito em cima do crescimento do 208 e agora com o 208.0 aspirado, sim, somente aspirado, não temos motorização turbo ainda, espera dobrar novamente em 2022 a sua participação no mercado brasileiro. Será que esse cara aqui é capaz de entregar isso? E a Peugeot do Brasil ancora suas ambições mercadológicas com esse carro em dois pilares. O primeiro é realmente um interior diferenciado em equipamentos e em refinamento. A gente tem aqui uma central multimídia de 10 polegadas e a gente tem um padrão de materiais, sim, diferenciado para um carro que custa menos de 80 mil reais. 79.990 é o preço de lançamento desse estilo. Você pode ter o 208 aspirado, mais barato ainda e menos equipado na versão Like, na faixa de 72 mil reais. O outro pilar é um pilar antigo que a Peugeot sempre apostou no 208, que é um comportamento dinâmico diferenciado em relação aos rivais do segmento de hatches compactos aqui no Brasil. Será que com esse conjunto de origem Fiat, ele continua entregando esse comportamento dinâmico diferente? Ainda bem que tem uma pista aqui do lado para a gente comprovar ou não. Antes de eu sair, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês aqui alguns guere-gueres novos, a gente tem a nova central multimídia aqui de 10 polegadas. Você percebe aqui, se você é um Peugeoseiro 208, que nessas versões 1.0 aqui Firefly, a gente não tem o cockpit 3D, mas tem um cluster bacaninha. Faz tempo que a gente não vê novos clusters analógicos, né? Uma novidade aqui, um cluster analógico com o velocímetro e o contagiros e a telinha digital ali para manter o velocímetro em dia. Mas de fato, o pessoal da Peugeot bateu muito na tecla de que o acabamento é diferenciado para o segmento, por exemplo, a costurinha azul aqui. E de fato, o carro não passa de forma alguma a sensação de ser um 1.0 aspirado, um carro de entrada, um carro que tem o ticket de entrada abaixo de R$ 80 mil no mercado brasileiro. Hoje em dia, essa é, digamos assim, a nota de corte de um carro que pode ser considerado de entrada, né? R$ 80 mil, sim, são tempos bicudos. Mas vamos nos movimentar aqui, porque a outra coisa que a Peugeot bate muito na tecla é que esse carro é diferenciado em matéria de comportamento dinâmico e isso só tem um jeito de comprovar, é acelerando aqui. Uou! Mas é um carro que, além de ter essa questão de diferenciação de design e de equipamento, segundo a Peugeot, ele tem sim uma diferenciação em comportamento dinâmico e isso é outra coisa que o pessoal bate muito na tecla, porque qual é a acusação, entre aspas, mais fácil que você pode fazer a Peugeot, a claseada Peugeot, nessa nova era estelante? Ah, os Peugeot vão virar Fiat's repaginados, por exemplo. E eles insistem muito aqui que o carro tem o DNA Peugeot, né? Tem um comportamento dinâmico mais premium, mais esportivo e olha, nessas, obviamente a gente está num carro de 75 cavalos, né? Então, segurem a emoção aí, tudo que a gente está falando em relação a desempenho, comportamento dinâmico tem que ser esse asterisco. Mas olha aqui, vamos entrar nessa, que é uma das minhas curvas favoritas aqui da Capuavo, que é um Apex duplo aqui, olha como a resposta do volante é rápida, vocês viram que eu dei uma pegada forte no volante, vocês não ouviram nenhum de pneu, ou seja, o carro é firme, o carro tem uma pegada esportiva que a gente não está acostumado, precisamos dizer, né? Feliz ou infelizmente, a gente não está acostumado a ver carros que tem essa pegada, esse temperinho mais esportivo no segmento de 1.0 aspirado. Então, não é só balela, não é só discurso de marqueteiro, sim, o carro tem uma pegada dinâmica diferente para o segmento. Aí, vem aquela história, né? Eu acho que, na verdade, o carro que mais se compara nesse sentido é o Polo, mas hoje em dia a gente não tem mais a opção de um Polo 1.0 aspirado nessa faixa de preço. Mas, enfim, quando você olha para a concorrência, os carros que entregam esse plusinho a mais de esportividade, o plus a mais está errado, é uma brincadeira. Nos segmentos, normalmente, são os carros que têm motorizações mais interessantes, né? Mais interessantes, não, mas mais potentes e mais caras. Mas, caso de carros como Onix RS, HB20 Sport, então, a Peugeot está entregando um comportamento dinâmico aqui, um tempero, um refinamento, que a concorrência entrega em versões mais potentes e mais caras, o que, inevitavelmente, traz à baila a questão. Mas, e aí, não mereceria um motor mais potente e mais esportivo, o 208? Olha, o 208 segue sendo um chassi excelente, um projeto excelente à espera de uma motorização digna desse comportamento dinâmico, digno desse refinamento aqui de plataforma. Falta, sim, o motor 1.0 turbo, falta, quem sabe, eu como ex-dono de 208 GT me permito sonhar, falta, sim, a ideia de um novo 208 GT com o 1.3 turbo da Stellantis, que vai aparecer aí pela primeira vez com proposta mais esportiva no Pulse Abarth. Agora, teremos, vou dizer para vocês, eu acho que o 1.0 turbo teremos, sim, 1.3 turbo, eu duvido. E o próprio pessoal da Peugeot, se você fizer a pergunta, ah, não vai ter uma versão mais esportiva, eles vão dizer, peraí, a versão mais esportiva já existe. Ela se chama E208 GT, o 208 com a motorização elétrica, só que o E208 GT é seu por 240 mil reais. Então, eu continuo achando que falta o 208, o 208 merece, é um projeto tão bom, tão gostoso de guiar, que ele mereceria um motor 1.0 turbo, talvez para substituir as atuais versões 1.6, e ele mereceria, e esse sim, eu acho que vai vir à tona em breve, essas opções de motor 1.0 turbo, mas ele também mereceria muito um motorzinho 1.3 turbo numa versão GT, mas essa aí, eu acho que a gente vai ficar só sonhando mesmo. E aí, será que o E208 vai conseguir entregar para a Peugeot todas essas ambições aqui no ano de 2022, no mercado brasileiro, chegar a 3% de market share? Isso é quatro vezes mais do que a Peugeot tinha ao fim de 2020, ou seja, quadruplicar de tamanho em dois anos. É difícil, mas o produto é sim bastante interessante. O tempo dirá, como diria o poeta, então, deixa o like e deixa o seu comentário se você nos assiste no YouTube, um bom domingo para você se você nos assiste no Bande Esportes, e como sempre, pula lá em automaistv.com.br para não perder nada das últimas novidades do mercado nacional. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim, espero que você tenha curtido tudo o que viu. Se gostou, vai lá, deixa os comentários. Se não gostou, pode deixar também, é importante para a gente saber o que você pensa. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Vai lá, começa a seguir, ativa as notificações e vai dar uma grande força para a gente. Espero que você tenha uma semana nota mil e semana que vem tem muito mais. Valeu, gente! Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br Tchau, 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 tchau.